As últimas notícias do Fluminense, mais capítulos da história Juan Espínola. Esse cara vai reforçar o Fluminense no meio do ano e também o Fluminense pode ter desfalque importante contra a LDU, mas a LDU também tem problemas e mais notícias porque o goleiro da LDU deu uma ameaçada aí ao Fluminense. Vamos conferir nesse vídeo aqui, deixa o seu like, ative as notificações porque a Central Fluminense não para de crescer. Sem enrolação, vem conferir as notícias do Fluminense. Bora começar aqui com polêmica para Fluminense e LDU porque um dos destaques da equipe, o grande herói do título da Sul-Americana defendendo três pênaltis contra o Fortaleza, o Alexandre Domingues polemizou as vésperas desse confronto, da finalíssima, e ele estava lá em 2009 no título da LDU. Em declaração reportada pelo portal argentino Olé, ele entende que o Fluminense parou demais o jogo na altitude para diminuir o ritmo e avisou que usará da mesma estratégia nesta quinta-feira. Abre aspas para o Domingues, precisamos ser muito inteligentes, temos jogadores rápidos e a qualquer momento podemos complicá-los. Esperamos estar calmos com serenidade no bloco defensivo e fazer pausas no jogo. Eles quando foram lá, pararam a partida e não jogou muito. Nós também traremos de sujar o jogo. Olha só essa aspas, sujar o jogo. Temos que ter calma, concentrar desde já sabendo que não vai ser fácil contra esse rival no Uruguai. Defendi três pênaltis, espero que a sequência possa continuar e atingir o objetivo. Então, ele polemiza, ele fala que vai fazer a mesma coisa do Fluminense, desfriar o jogo, de não deixar o relógio rolar e o jogo parar demais. Mas, é estratégia, cara, desses times que são inferiores, tecnicamente, quando vem jogar, não só contra o Fluminense, mas contra equipes brasileiras. Ainda mais tendo vantagem, então o time do Fluminense vai ter que ter um mental muito forte, porque a LDU virá para o Rio de Janeiro praticar o ante-jogo. E outra coisa que eu quero destacar, torcedor tricolor, essa última declaração do Domingues, deixa claro que um resultado levando para os pênaltis pode ser muito interessante para a LDU no Maracanã. Mas é importante te lembrar, tem prorrogação. Se terminar no tempo normal, por exemplo, 1x0 o Fluminense, um gol só de vantagem, vamos para a prorrogação, mais 30 minutos, se persistir o saldo igual, aí sim rola a disputa por pênalti. Mas a gente não quer ver isso, a gente quer ver o Fluminense decidindo, resolvendo no tempo normal. Tá certo? E sobre a LDU ainda nesse primeiro tópico, tem preocupação do lado de lá também, porque o principal destaque da equipe, Jodian Julio, ele tá com um problema físico preocupando lá a galera da LDU. Segundo a imprensa equatoriana, a situação do jogador preocupa, né? E no primeiro dia de treinamentos lá no CT do Flamengo, ele se dedicou, né? Um programa diferenciado de treinamentos, talvez algo parecido com o que o Marcelo e o Gabriel Pires tiveram que realizar ontem, né? A imprensa teve acesso ao início do treino, viram que o Marcelo e o Gabriel Pires estavam treinando a parte, o Jodian Julio a mesma coisa, treinando a parte da equipe principal da LDU. Mas a gente sabe, né? Que o Rohan Julio é o melhor jogador tido como um de destaques da LDU. Então, é um cara que, se não tiver 100%, pode ser bom para o Fluminense, porque ele é muito veloz. Ele tem uma boa agilidade, tem essa capacidade de desequilibrar no momento do X1 ali, a defesa adversária e deixar companheiros na cara do gol. Então, é isso que a LDU vem fazer no Rio de Janeiro também, jogar no contra-ataque, apostar na velocidade e se o principal jogador deles, nesse quesito, está com problemas, é bom para o Fluminense. Mas vamos ficar de olho na LDU, porque o Alexander Domingues já alerta que a LDU vem para praticar o antijogo e a gente espera que o árbitro não caia nessa pilha, porque a gente vai precisar de bola rolando para a gente reverter esse placar. Essa situação... Gente, eu falei dos problemas da LDU, mas agora essa preocupação é do nosso lado, porque o Fluminense pode ter desfalque importante para o confronto contra a LDU, porque, segundo o Trivela, depois de sentir o joelho no clássico contra o Flamengo, o Marlon não voltou a treinar com bola e dificilmente será relacionado para esse jogo da volta. E essas dores no joelho não são novidades, porque o Marlon, ele demora a estrear na temporada justamente por essa dor no joelho. E, segundo o Trivela, ele já sofre com elas antes de voltar ao seu clube do coração, ainda por passagens pela Itália. O Marlon não tem uma lesão crônica, mas com sequência de jogos ele precisa de descanso maior. Até estranho, né? Porque se o cara tem sequência e fica com dor no joelho, mas ainda não foi detectada uma doença crônica, é só quem tem algo crônico para sentir essas dores com bastante frequência. Em 2024, como eu falei, ele jogou poucos minutos no jogo da ida da Recopa, que foi a estreia na temporada, por ele estar com esse problema no joelho, e o primeiro tempo contra o Flamengo. No começo da temporada, após as férias, passou mais tempo fora de combate por conta dessas dores, segundo o Trivela, é o que eu acabei também de falar. Então, cara, é um desfalque importante. Por quê, gente? O Fluminense afastou o David Braz, ele está treinando em separado. O Manuel está mais de um ano sem jogar. O Nino saiu, obviamente, não dá nem para a gente contar mais. E a nossa zaga hoje são dois volantes, né? Que é o Felipe Melo, que se transformou em zagueiro no Fluminense, e o Thiago Santos, que era volante, se transformou em zagueiro aqui no Fluminense também. A gente sabe que o Felipe Melo, ele não tem condições físicas de atuar 90 minutos num jogo desse tipo. Final, intensidade física o tempo todo. Então, o Marlon é sempre essa opção de entrar no segundo tempo ali para segurar a coisa ali. É um zagueiro, tem uma boa construção. Então, entrou na final da Libertadores, você pode lembrar também, torcedor Tricolobos. Ele entra também depois que o Fluminense faz o 2x1 contra o Internacional. Então, ele é bastante acionado no segundo tempo pelo Fernando Diniz. E a gente não ter essa opção para o jogo contra a LDU, preocupe muito. Porque, repito, o Manuel está mais de um ano sem jogar. O Felipe Andrade, ele jogou mais em outras posições do que de zagueiro, de fato, aqui no Fluminense. O Antônio Carlos não agradou, entrou no Flafulo. Eu, particularmente, achei o Antônio Carlos muito mal. Então, são esses os problemas do Fluminense para essa partida contra a LDU. Que o Marlon consiga se recuperar, porque é um jogador que talvez não tenha engrenado ainda, mas eu conto muito a nível de elenco. Está aí esse problemaço para o Fernando Diniz. O Marlon fora do jogo. A tendência é o Trivela não crava que ele vai estar fora. Mas, por ele não treinar com bola nesses últimos treinos, a tendência é que ele não seja relacionado. Bora para as curtinhas aqui do abraço para você, torcedor Tricolor. A gente vai mandar um abraço, mas a gente traz notícia nesse momento também. A primeira curtinha que eu quero trazer. A ESPN teve excelentes números em termos de audiência na transmissão do jogo de ida da Recopa. Liderou de forma disparada na TV Paga, com cerca de um milhão de espectadores. A diferença para o segundo colocado no horário da partida foi superior a 550%, segundo dados da Cantar e Bop Média. E também, fora isso, o canal liderou na TV Paga durante o pós-jogo. A emissora irá transmitir, e será a única emissora aqui no Brasil a transmitir, a volta da Recopa Sul-Americana. Tanto na ESPN, na TV Paga, também no streaming, no Star Plus. E também eu queria falar aqui, pessoal, sobre a venda de ingressos aí do clássico Fluminense, Botafogo Fluminense abriu o check-in. Deixa eu trazer os valores certinho aqui para vocês. Setor Sul aí da torcida do Fluminense, a galera do Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracamax, Maracamax Família e pacote de futebol não pagam. Arquiba 60%, barra, pacote de jogos, R$ 40,00. Guerreiro, R$ 80,00. O Neste Raiz, R$ 100,00. Inteira, R$ 100,00 para não sócios. E meia entrada para R$ 50,00. Está aí os valores dos ingressos para o clássico contra o Botafogo. E aí o público desse jogo depende muito da parte dos tricolores, do título ou não da Recopa. Se o Fluminense for campeão, eu acredito que a torcida vai empolgar para lotar esse jogo no clássico e a gente acabar com esse negócio de não vai ser clássico. Agora, se o Fluminense perder a Recopa, eu não sei não. Mas talvez seja o clássico aí com menos público em muito tempo. Mas está aí essa informação também. São informações importantes, né? O Fluminense dando bastante audiência à emissora e também o check-in do próximo clássico no domingo. Um abraço para o Cleber de Barra do Piraí, desculpa, de Seu, de Luziana e Goiás, para o Moisés de São Paulo, para o Assis de Manaus, para o Gilan Marcelo de Feira de Santana, está sempre acompanhando a gente, Assis de Francisco Assis também de Manaus, para o Márcio Cardoso de Taboraí e para o José aqui do Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Deixa o seu like, ative as notificações porque você vai ajudar demais a Central Fluminense a continuar crescendo. Comenta agora de onde está assistindo para a gente mandar um abraço especial para você. Vamos embora para mais notícias do Fluminense nesse vídeo? Meus amigos, minhas amigas, teve informação sobre esse rapaz na noite de ontem. A Central Fluminense trouxe em vídeo também uma informação até surpreendente por ser de uma posição que o Fluminense reforçou para um reserva do Fábio, jornalista ontem cravando que esse rapaz, o Juan Espínola, jogará no Fluminense a partir de julho. Hoje teve entrevista do sogro dele e do empresário. Então eu quero comentar sobre isso nesse vídeo. Primeiro eu vou trazer a informação do sogro em contato com a ABC Cardinal, uma das principais rádios do Paraguai. Aí ele diz que o Espínola tem contrato de três temporadas com o Olímpia que detém 60% do seu passe. E está nesse embrólio todo por uma questão lá com o Chique Arce, que teria tirado o Espínola da meta, teria voltado para a reserva, porque ele era um goleiro reserva na época que agarrava a Libertadores contra o Fluminense. e ele assume esse papel enquanto o goleiro titular estava lesionado e aparentemente o goleiro retornou, tiraram ele da meta e ele quer sair do Olímpia. E o engraçado é que em dezembro ele renovou, ele firmou esse contrato de três anos com o Olímpia e agora ele já quer sair. É no mínimo curioso. E também o empresário, em declaração, aí a outra rádio, né, o Futebol Almas Grande, né, 1800 AM, Hugo Peta, representante, fala existem dois times importantes no Brasil que querem o Juan. O Olímpia pede um dinheiro importante por 60% do passe. O Olímpia quer bastante dinheiro. Ele falou sobre essas ofertas de Fluminense e Internacional. Aqui, do lado de cá, a Central Fluminense não conseguiu apurar ainda a veracidade dessas informações. A gente sabe que acontece muito, né, empresário botar a boca aí pra imprensa pra valorizar o jogador, pra valorizar o ativo, né, às vezes numa negociação de renovação também, mas o caso aí é que eles querem sair, a renovação já veio em dezembro. Eles querem sair do Olímpia e estão falando que tem oferta de Fluminense Internacional. Assim, o Internacional tem o Rocher como goleiro, Internacional tem o Rocher como goleiro, indiscutivo, de seleção uruguaia, e o Fluminense hoje tem o Fábio. Ah, o Fábio começou mal em 2024. Cara, o Fluminense acabou de contratar o Felipe Alves. E assim, me desculpa até a franqueza aqui, eu não vi nada demais nesse Juan Espínola. É um goleiro de 29 anos, se eu não me engano, também é da seleção paraguaia, mas eu achei ele fraco, ele não se destaca contra o Fluminense, eu achei ele meio baixinho também. não achei um goleiro, assim, para o Fluminense ir no mercado sul-americano trazer para o futebol brasileiro, até porque é muito raro a gente ver equipes brasileiras com goleiros estrangeiros. A escola brasileira de goleiros é uma das melhores do mundo. Então, assim, sempre que um goleiro estrangeiro vem para o Brasil, é um cara muito mais consolidado, não é uma promessa. Então, me estranha muito, não que o Juan Espínola seja uma promessa, ele tem 29 anos, mas essas informações que estão vindo do Paraguai parecem ser algo para tentar valorizar o jogador, cavar interesse de outros clubes, porque realmente eu não enxergo o Juan Espínola com vaga aqui no Fluminense. Você pode comentar, torcida do Tricolor, sobre essa informação, sobre isso agora aí no chat do vídeo. Vamos embora que tem mais informação do Fluminense nesse vídeo. Rapidinho aqui nesse último tópico, eu quero relembrar vocês, porque o jogo da quinta-feira, além da honra do Fluminense, vale premiação, porque a Comebol pagará um prêmio de mais de 1 milhão e 800 mil dólares, cerca de 9 milhões de reais na atual cotação, e o vice-campeão receberá o valor de 900 mil dólares, cerca de 4 milhões e 500 mil reais. O Fluminense, ele precisa reverter esse jogo, e o Fluminense, ele pode chegar num valor muito legal nos últimos meses só, com premiação, mas precisa ganhar a Recopa, porque além da grana que é importante, essa competição vale a honra do Fluminense, eu estarei lá. Então, como prêmio aqui para você que acompanha esse vídeo até o final, comente quanto será a partida, quanto será a Fluminense LDU, com a sua expectativa, vamos conversar aqui no chat, deixe o seu palpite, deixe o like, ative as notificações, muito obrigado, torcedor tricolor, saudações tricolores.